Não, eu graças a Deus não sigo o exemplo de vossa excelência em matéria de heterodoxia, viu? Graças a Deus. E faço disso um ponto de honra. Faço disso um ponto de honra. Está com vista ao ministro... Basta ver o que vossa excelência fez no Senado. No Senado, basta ver o que vossa excelência faz diariamente nos jornais. É uma atitude absolutamente, a meu ver, incompatível, incompatível com... Não, absurdos não. Vossa excelência retire o que disse, porque ele não existe. Vossa excelência está faltando com decoro. Não é de hoje. E eu repilo, repilo qualquer... Vossa excelência, por favor, me esqueça. Não retiro. Então, vossa excelência se mantém como está. Eu afirmo que vossa excelência está faltando com decoro, que essa corte merece. Está com vista o ministro Ricardo Lewandowski e... Ou não, eu não estou com vista. Eu convisto o ministro Gilmar Mendes a essa proclamação provisória do resultado. Eu não estou com vista o ministro Gilmar Mendes a essa proclamação provisória do resultado.